Vanessa não tá nem aí pro Duque, seu ex-marido. O que ela quer mesmo é recomeçar a vida ao lado de Jerônimo. Eu não preciso do Diego Alexander. Você não pode ficar vindo aqui. Sabe por quê? Porque eu sou um cara compromissado agora. Qual é, Roger? Qual é? Tu queria provar que tu podia pegar a mulher do teu irmão? Ó! Parabéns! Entendeu? Mas agora, manda essa chatinha ralar. O que é a tua pilantra, ponto? Eu gosto da Manuela. E os Ferreira Lima nem imaginam que, apesar de Quinzinho e Larissa estarem noivos, os dois já estão em outra. O que não dá agora é pra eu seguir minha vida fingindo que eu não me apaixonei por você. Mas eu me apaixonei por você bem antes. Eu quero ficar com você. Eu sei o que você quer. Mas você vai encarar? Como você acha que a sua família vai reagir quando souber que você largou aquela patricinha lá, cheia de sobrenome, pra ficar comigo? Hoje, verão 90.